Tchau, tchau. Mas olha só. Cara, lembrando esse negocinho endividado. Nesses dias, meu nome não é SPC. Mentira, o que você fez? Não pagou, gente? O que você não pagou? Minha amiga, a conta de energia. E não cortaram a luz, não? É porque o apartamento estava em reforma. Aí, o que acontece? Eu não sabia que estava ligada já com a energia. Aí, tipo, estava chegando a conta e tal. E eu não estava vendo. Aí, do nada, chega, Emily Garcia. Seu nome está no meu WhatsApp. Seu nome está no SPC. Gente, é isso. Não, porque eu entrei em contato, realmente, para ver o que era. E estava. Minha assessora entrou e estava. Falei, uau. E aí, como faz? Eu sempre pago mais conta certo? Não, eu entrei. É só pagar depois, acertar? E depois de uns dias, eu acho que sai. Eu acho que o meu demorou um mês. Mas paga com juros, assim? Ai, foi terrível. Nossa, mas eu estou muito preocupada. Eu até tenho que ver se meu nome não está sujo. Eu te falei. Não. Amiga, é rolo daquele banco. Vou contar essa história. Quer escutar? Meu Deus. Vou contar. Vou fazer um corte e passar no meu TikTok. Marcar a roda do banco. Vai, um, dois, três. E? Agora. Cara, olha só. Olha essa história. Fala. Um dia eu estava lá na Lout. Assista até o final e veja no que deu. Assista até o final e veja no que deu. Um dia eu estava lá na Lout, no escritório. De boa. Toca o telefone do escritório. Ai, é para falar com a Tatá. Falei, cara. Falei, ah, ela não atende aqui. Não, é do banco tal. Um banco tal. Famoso, né? O banco. Falei. Você falou, vou atender. Tá bom, né? E eu não tinha conta nesse banco. Falei, oi. Ai, tudo bem? Eu sou consultor de investimento e tal. Não sei o que. Eu queria muito te convidar pra você virar aqui. Falar sobre investimentos. A gente tem uma carteira super diversificada. Não sei o que. Nananã. E assim, esse banco é conhecido pelos investimentos bons. E era uma fase que eu estava procurando diversificar os investimentos. Falei, cara. Legal. Era um banco que eu já estava pensando. Que eu gosto dessas coisas, né? Já estava procurando e tal. Falei, legal. Vou. Fui até o banco. Fiz a reunião. E aí, lá no momento, ele me apresentou a carteira toda. E aí, eu falei assim, cara. Vou pensar. Porque eu ainda estava vendo outros, né? Outros bancos. Outras corretoras e tal. Falei, vou pensar. E te aviso. Mas, abri a conta. Transferi o dinheiro pra lá. Já estava fazendo todo o trâmite. Nossa, pra quem não ia atender. Atendeu e já fez o negócio todo. É porque eu realmente queria. Tipo, eu entendo um pouco de investimento. E aí, eu vi que me agradava e tal. E assim, eu sou muito de... Tipo, porque eu não tenho trabalho. Tá ótimo. Se o cara resolver, tá tudo bem. Nada que dá trabalho. É. Beleza. Abri a conta e tal. Transferi o dinheiro pra lá. Ah, ele me fez a carteira toda. Só que eu falei, vou pensar e te falo. Sim. Fui pra casa. Pensei, achei outro lugar que eu tinha... Que eu achei mais interessante. Nisso, eu falei, vou transferir o dinheiro. Aí, aconteceu o quê? Do banco pro outro, é isso? Do banco pro outro. Aí, aconteceu o quê? Ele aplicou o meu dinheiro. Todinho, sem a minha autorização. Meu Deus do céu.